Música 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 Pai! Só para acabar a cena Pai, escolha só mais alguém Só para ver melhor aqui Não, agora estou a notar aqui Não tenho bem da vontade de ir a livre só para não sei onde esta grana vai bater Ai, não Bateu ali em malta que eu conheço, mas à frente está um casal que eu não conheço, um casal mais velho, como está? Nova Cavalheiro, como está o senhor? Tudo bem? Está tudo bem? E a minha querida, como se chama? É a Rita. E o? Rui. Rui. A Rita e o Rui, olham dois R's, já viu? Sim, senhor. São um casal? Há muito tempo. Ai, tem que ganhar. Ai, é como que é? Oh, Rui, há 30 anos a comer arroz, filho. Porra, imaginem eu, tenho 27, eu nasci a dizer logo, arroz. Passado uma semana, arroz, e eu, oi, 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 oi. E disseram, não, não, 30 anos, disse, 30 anos. Rui, como é que conheceu a Rita? Ainda se lembra? Na escola. Isso foi tão doce. Eram da mesma turma? Eram. Ai, eu nunca... Oh, o quê? Espera aí, espera aí, este é um espetáculo do Rubem Blanco, não acaba o Oscar, não é? Isto só acaba quando alguém for puto ou alguém for cabrão, das duas uma, ok? Não há ojo, não há ojo, não me lixem, caralhos. Vamos bater fiel. Rui, conheceu a Rita e disse logo, é esta. Não foi logo, mas... Pois, entretanto, fui... Foi degustando o que havia para degustar e depois disse, Rita, já queres? Não, estou já olhando. E então fez a sua vida. E a Rita, quando olhou para o Rui, o que é que sentiu? Eu achei que ele era um puto de queque. Não era nada. Ah, achei que ele era um puto de queque, primeiro eu disse, eu achei que era um puto de queque de cascais, com uma voz super queque de cascais. Mas depois o Rui, pá, longe de ser um puto de queque de cascais, o Rui diz, olha, já chega. Já passa. Mas, foda, e namoraram muito tempo até... Olha, acham-me casados, presumo. Não, namoraram muito tempo até se casarem? Namoraram, sim. O Rui diz, não, agora tens fêmeas tu, cara. Então, antes para ver eu, quanto tempo é que namoraram até se casarem? O Rui já se está a cagar. O Rui, há bocado, estava super embutado, agora já está. É para tomar cagada, leva a gaja. Já não sei o que é que eu aguento dizer. Sim, senhor. E têm filhos, não têm? Um dos pais do Chibi. Ah, os pais do Chibi. Chibi, mamãe. E outros, estes pais. Não estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. São os pais do Chibi. Agora estou-me a sentir mal porque ele é meu amigo. Já é que vá a falar, não? Não, também é preciso. Mas também é assim, são pais... Tu gostas muito dos teus pais. Só para perceber até onde é que eu posso ir. Sim. Podias ter dito que não. Podias ter facilitar-me um bocadito. Mas pronto. Rui, o que é que faz da vida, Rui? Estou até aqui de prejuízo só. Ok. Então se a Rita disser... Ai, estou com tanto calor. Chega lá o Rui. E ela, então não fazes mais nada. Trinta anos depois, vai-te foder. E a Rita, faz o quê, minha querida? Está em clínio. Por isso é que tem essa vozinha de secretária, não é? Ai, o senhor doutor está atrasado. Não é? Que dá mesmo aquela vontade. Mas depois elas têm esta voz. Ah, não fudeu-se, foi, foi. Vai, está tudo aquilo. Lista de espera, seis meses. Ah, só tem dois de vida. Ah, bom. Ai, você está sendo demorcido, você está em praça. Rui, veio o Rui. Pessoal, espero que se tenham divertido neste espetáculo. Foi muito fixe. Muito obrigado. Meu nome é Rubem Branco. Obrigado a todos. Boa noite. 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 Obrigado.